Sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Então, esse é o quarto novo, pelo menos a parte dele que eu já consegui organizar. O resto eu ainda estou tentando organizar e lidando com. O vídeo de hoje é aquele clássico do canal que vocês já estão super acostumados a ver aqui. Mas hoje eu quis fazer essa introdução porque eu quero agradecer a Eu Reciclo por patrocinar esse vídeo. A Eu Reciclo é a empresa responsável pelo selo Eu Reciclo, que é um selo que certifica as empresas de que elas estão cumprindo com a parte delas na PNRS, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Na semana passada o pessoal do Eu Reciclo mandou aqui pra casa uma caixa cheia de produtos de empresas que tem o selo Eu Reciclo. Eu selecionei alguns dos produtos que tinham nessa caixa e usei eles como ingredientes das receitas que vocês vão ver no vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem e fiquem ligados que no final do vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Eu Reciclo. Euer 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 Reciclo. Se inscreva no canal. 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 Porque ele é uma garantia de que vocês estão comprando de empresas que se preocupam em neutralizar o impacto que elas teriam no meio ambiente. Então é isso. Muito obrigada por assistir. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo. Um beijo e até o próximo.